E aí galera, beleza? Sejam todos bem-vindos ao canal Descomplicando. Sou Ederson William e no vídeo de hoje eu trago para vocês mais uma super dica do celular Samsung Galaxy M21s. A dica é sobre como você colocar chip e cartão de memória aí no seu celular. A boa notícia é que esse celular tem a gaveta completa e dessa forma você consegue colocar dois chips e um cartão de memória ao mesmo tempo. Quando você recebe o seu celular, você recebe também esse pino. Ele é um pino ejetor aqui da gaveta. Então o que você vai fazer? Deixa o celular desligado. Então ele está aqui desligado e você vai vir aqui nessa parte aqui. Tem aqui no cantinho um pininho, um botãozinho, um buraquinho. Você vai vir com essa ferramentinha aqui e vai apertar. Então está aqui, você posiciona dentro dela e aperta para baixo nessa posição. Então você vem aqui e aperta. Vai ver que após apertar até o final, não precisa pôr força, apenas nessa forma que você vai apertar até o final. Ele vai fazer um tique, um clique e vai aparecer aqui para trás. Você vem nele, clica aqui e puxa. Vai puxar, puxar e puxar. Beleza, já está aqui. Eu sugiro que você volte ele da mesma forma. Volte ele aqui da mesma forma e segure ele aqui da mesma forma. Vamos entender aqui. Ele tem aqui SIM 1, SIM 2 e micro SD. Está aqui bem pequenininho. Não dá para ver aqui na câmera, mas tem aqui a indicação. Então o que você vai fazer? Vai pegar um chip e tem os desenhos aqui. Então ele diz que o SIM 1 é o primeiro, SIM 2 aqui. Ele tem o corte no chip, está vendo? Ele tem aqui reto, reto e aqui tem um cortezinho. E aqui ele também tem um cortezinho. Eu chamo isso aqui de chanfro, um chanfrozinho aqui. Então o que você vai fazer? Posicionar esse cortezinho nessa parte do cortezinho. Então deita o chip ali nesse corte. Deitei o chip e nesse corte ele encaixou. Vamos colocar aqui. Se você quisesse apenas um chip, coloca aqui no SIM 1. Apenas um chip, coloca aqui no SIM 2. Quero dois chips. Então vem aqui e coloca o segundo também. Mesmo cortezinho aqui. Coloca ele nesse cortezinho. Vamos aqui no outro e coloca nesse cortezinho. É um pouco ruim para você encaixar os dois aqui, mas ele vai encaixar. Vamos colocar aqui os dois ao mesmo tempo. Na hora que eles estiverem perfeitamente encaixadinhos aqui, eu vou colocar o cartão de memória. Encaixou um, encaixou o segundo. Depois o cartão de memória é a mesma coisa. Ele tem um desenho. E aqui cabe uma informação importante. Alguns modelos de cartão de memória são mais finos e alguns são um pouquinho mais grossos. Não sei o porquê, mas ele tem que encaixar certinho. Ele tem um desenho aqui também, um cortezinho do cartão de memória e um cortezinho aqui. Você tem que encaixar ele certinho. Se você ver que o seu está difícil para encaixar, o que pode ser é essa questão que eu falei. De um ser mais fino e um ser mais grosso. Você não tem que pôr força. Você não tem que pôr força. Ele não fica querendo encaixar. Talvez eu vou ter que apertar aqui para ele terminar de encaixar. Se estiver difícil, o que você faz? Testa com o outro. Porque às vezes um cartão de memória vai mais fácil do que o outro. Não sei porquê, mas isso aconteceu em vários testes que eu fiz aqui. De um modelo encaixar muito bem e o outro não encaixar tão bem assim. Ele tem mais dificuldade para encaixar. Então o que você vai fazer? Vai verificar qual é o que melhor fica aí. Quando eles estiverem bem encaixadinhos, aí você vem aqui e coloca eles nessa posição. Você vai procurar aqui e encaixar ele nessa posição. Quando ele não está bem encaixado, o cartão de memória, você vai perceber que ele trava. Já travou. Então o que você vai fazer? Verificar se ele está aqui bem encaixado mesmo. Ou, como eu disse, verificar se você tem um outro cartão de memória que ele fica mais certinho. Que ele tem aqui. Alguns você percebe que ele é mais grosso. Vamos ver se no caso é esse. Ele não pode empurrar. Está travando. E vamos verificar se é o outro aqui. Esse aqui no caso. Vamos por ele. E verificar se ele vai ficar mais bem encaixado. Que ele tem que ficar totalmente encaixadinho. Senão ele não desce ali na gaveta. Esse aqui agora eu consegui. Ele já desceu. Está perfeitinho ali. E vamos colocar aqui os dois chips. Essa parte é assim mesmo. Ele cai, ele demora. Você tem que colocar ali. Não vou nem cortar o vídeo nem nada para mostrar para vocês que é assim. Demora. Você tem que encaixar perfeitamente. Agora ele está bem encaixadinho ali. E vamos empurrar até o final. Posso empurrar, empurrar e empurrar. Quando você empurra de volta, ele tem que ficar assim. Coloquei aqui. Está certinho. E se você apertar aqui, passar a mão, ele está rente. Está rente a lateral do celular. Significa que agora sim, ele foi colocado da forma correta. Aí você vai poder ligar o celular. Ao ligar o celular, o que ele tem que fazer? Reconhecer o chip 1. Reconhecer o chip 2. E reconhecer o cartão de memória. Então, esse é o procedimento completo. Como eu disse, pode ser aí que o seu cartão de memória, ele tenha essa questão de quando você vai colocar ele, ele ser um pouco mais grosso e não ficar bem encaixado. Ou até mesmo com o chip. Já tive comentários que o chip não encaixava, tudo. Então, você troca o chip, testa com o outro para ver se não tem nenhum erro na gaveta. Ao colocar, só você vir aqui e desbruquear o celular. Quando ele iniciar, já vai subir aqui as redes. A rede do chip 1, a rede do chip 2. Beleza? Esse é o procedimento completo. Vou deixar aqui na descrição do vídeo, na tela final e no comentário fixado, a nossa playlist com outros vídeos do Samsung Galaxy M21s. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva agora e ative o sininho para não perder nenhum outro vídeo. Esse era o nosso outro vídeo. Se você gostou, estica o dedo no like e compartilhe com os seus amigos. Se inscreva aqui no canal se você ainda não for inscrito. E até a próxima! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Amém.